Olá, gente! A paz a todos! Eu me chamo Isabel Dantas e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, gente! E já chega se inscrevendo, caso você não seja inscrito, já se inscreve, já curte, já comenta, já compartilha pra deixar o canal da Isabel, ó! Ok! E, gente, eu não sei se esse vídeo vai primeiro ou se é o de abrindo caixa da Tapoia do Brasil, não sei, mas estamos de visual novo, cabelo novo, porque eu tô gravando primeiro esse vídeo, tá? E, como vocês viram aí no vídeo, gente, Tapoia da Argentina. Sim, gente, temos Tapoia da Argentina. Aqui, quatro horas já tá, gente, tá bem, bem quente, bem quente mesmo. E eu vou fazer esse vídeo em etapas, tá? Em fases, porque tem muita coisa e eu não tô com tempo disponível pra começar e terminar. Eu acredito que eu vou fazer três vídeos de Tapoia importado, tá? Já dizendo pra você que vai querer alguma coisa, que se interessar por alguma coisa, eu deixo o link do meu WhatsApp aí, no box de informação, gente, olha. Só que você clicar no título do texto, você clica lá que já aparece as informações e tem lá o link do meu WhatsApp, você já cai diretinho lá e já fala comigo por lá, tá? Eu sou de Mossoró, no Rio Grande do Norte, então, se você for do Nordeste, o frete vai ser bem mais em conta, né? Vamos dizer. Então, sem enrolação, vamos lá começar. Gente, eu tô assim, encantada, maravilhada, com tanta coisa linda que eu nunca vi no Brasil. Já fazem nove anos que eu sou consultora Tapaué, mais de nove anos e eu nunca vi, tem peças aqui que eu nunca vi no Brasil, nunca vi. Então, vamos lá pra gente ver o que é que tem, tá? Nessa primeira parte eu vou mostrar copinhos, garrafinhas, umas pecinhas menores, tá? Gente, esse aqui, meu Deus do céu, do Tigo, esse potinho aqui, Melissa, tem um que aqui é branco e a tampa é vinho, ela tem dois, na verdade. São dois potinhos desses, onde ela leva alguns snackzinhos pra escola, vejam aí. O tamanho dele é muito bom pra um lanchinho, pra uma criança, tá? E o copinho dele, gente, nunca vi na vida. Esse biquinho aqui, olha, é bem diferente. Então, tá aí o biquinho, ó. E o tamanho dele também, ó. Vou dizer quantos ml, esse é 300, não lembro bem os ml. Então, eu trouxe um de cada pronta entrega, tá? Um do Tigo, um do Puff. Gente, veja aí o do Puff amarelinho, a tampinha, olha, linda, linda. A árvore, o Puff e o nome dele, ó. E o leitão. Vejam aí, ó, do leitão. Muito lindo. Muito lindo mesmo, viu, gente? E esse do leitão, eu trouxe dois, porque um deles é pra melzinha. Então, melzinha já vai ter o dela garantido, tá? Então, tá aí o de melzinha, esse do leitão. Eu trouxe também, gente, a pronta entrega, esse kit da Ariel, com uma redondinha. Vejam aí, que linda, gente. É muito linda. Com um copo de 470 ml, se eu não me engano, 470 ml. Do mesmo estilo do copo do Brasil, sendo outra decoração, né? Então, vejam aí, que lindez, a Ariel. Muito, muito lindo, viu? Lindíssimo. E temos também, gente, Eco Kids. Temos a do macaco lilás. Vejam aí, o macaquinho. Biquinho flip-top. É a mesma que tem no Brasil, gente. Eu não sei se no Brasil já veio a do macaco. O portesnec do macaco já veio, porque o de melícia é um portesnec do macaco. O do pinguim, nessa cor margarita. Vejam aí, que linda. A da minhoquinha, nessa cor rosa, pink. Melisse tem uma dessa cor aqui. Essa minhoquinha mesmo aqui. E uma do Mickey, gente. Que nós já temos essa aqui no Brasil. Veio no vitrine passado. Essa daqui veio lá na Argentina faz um tempo. Só que como a minha filha só pôde trazer agora, né? Então, tá aí as ecos. Vejam aí, gente. Que coisa mais linda. E a Zé Coquid, gente. Olha aí, que lindo. Do Mickey, da minhoca. Não. Do pinguim, do macaque e da minhoca. Muito, muito lindas. Gente, esses copos... Como é o nome, gente, desse copo? Eu esqueci agora. Esse tamanho não tem aqui no Brasil, gente. Quer dizer... Eu nem sei se já veio ele de 490 ml. Então, temos um desse aqui. Temos dois desse aqui rosa. Eu vou deixar aqui pra vocês tentarem ver, né? Então, dois do rosa. É copo para viagem. E dois do Mickey. É a pronta entrega, viu? Vejam aí o do Mickey. São dois do Mickey. Gente, esse aqui é perfeito. Perfeito. O biquinho, ó. Tão vendo aí, né? Ó. A tampinha de silicone. E essa parte aqui é pra você não aquecer a sua mão, tá? É pra não deixar a mão ficar quente. O nome tapaué aqui, ó. Vejam aí o nome tapaué. Então, essa parte aqui é pra não aquecer a sua mão, tá? Por quê? Porque ela é pra bebidas quentes. Posso levar uma bebida gelada? Claro que você pode levar. Sendo que não pode colocar na bolsa. Porque tem esse furo que é exatamente pra pressão de dentro não ficar maior do que a pressão de fora. Porque se você colocar um líquido quente aqui, a pressão de dentro vai ficar maior do que a de fora. Então, a tampa vai abrir e vai derramar. Então, esse furinho aqui é pra neutralizar a pressão. Esse furinho, ó. É pra neutralizar a pressão e pra não derramar. Então, ele não pode ir na bolsa, tá? Ele pode ir naquele suportezinho do carro. Então, temos um desse rosa. Temos dois desse do Mickey. Gente, esse do Mickey é muito lindo. A tampinha, ó. Amarelinha. Muito, muito lindo. Temos dois do Mickey. Temos um desse vermelho. Pra quem gosta de vermelho, vejam aí. A tampinha é transparente. Vejam aí. E temos dois desse rosa. Então, vejam aí, né? A tampinha do rosa é um azul marinho, mais ou menos. E temos também o copo para viagem do menor. Que é o tradicional do tamanho que vem no Brasil, tá, gente? Vejam aí, ó. Temos nessas duas cores. O margarita com turquesa e o roxo com margarita. Vejam aí, ó. Só que um desses aqui, talvez, vai ser o meu. Porque o meu, na verdade, do Brasil, eu vendi. Pra um cliente. Temos também, gente, esse copo aqui, que é de uma coleção. Eram quatro copos. Só que quando a menina foi passar o pedido lá, a minha consultora lá da Argentina, ela disse, Isabel, não tem mais o outro. Eu não lembro qual era a outra princesa. Só que não tinha. Esse aqui é o da Bela. Veja aí, ó. Bela. Bela. Esse aqui é o da Ariel. Olha, Ariel. Saiu o cabelão da Ariel. Tampinha vermelha. E esse aqui é o da Rapunzel. Rapunzel com a tampinha lilás. O copo igual do Brasil, sendo com uma coloração diferente, né? Temos também, gente, gente, que ecos mais lindas. De 350 ml, se eu não me engano. Vejam aí. Esse aqui é o da Rapunzel. Tá, o nome é Rapunzel. Biquinho flip top também, ó. Igualzinha do Brasil, sendo com outra roupagem, né? Porque no Brasil nunca veio assim das princesas. E esse aqui que é da Cinderela. Aqui tem Cine Cienta. Que no caso é Cinderela, né? Então vejam aí. Olha aí. Que linda, gente. Essa aqui é lilás e essa aqui é rosa. Tinha quatro também nessa coleção. Eu não sei se quando ela foi pedir faltou. Se foi só eu que pedi. Só duas mesmo. Não lembro bem. Temos também, gente, que coisinha fofa. É esse aqui, gente. Vejam aí, ó. Tem o talher, que é a colherzinha e o garfinho. Gente, ele é bem pra iniciante, tá? Porque o tamanho dele é bem pequenininho. E temos também, gente. Vejam aí que coisa mais linda. O potinho, ó. Com uma alcinha. Esse aqui já veio no Brasil. Porque a minha sobrinha tem um desse aqui. Que eu dei pra ela de presente. Samanta, eu acho. Eu acho que... Ou Samanta ou foi Samara? Eu não lembro a quem foi que eu dei. Então, tá aí, ó. O potinho com suporte. E temos também, gente, esse copo também no Brasil. Com outra roupagem, né? É... Não sei se dessa cor já veio no Brasil. Não lembro bem. Olha, essa aqui é a tampinha. Pra evitar que inseto... É um copo, olha. Com furinhos pra bebezinho. Porque tem como o bebezinho pegar aqui, olha. Então, essa parte sai, ó. Pode também ficar só essa parte aqui pro bebezinho, tá? E pra abrir ele, Isabel, como é que eu faço? Porque é bem difícil. Você aperta aqui, ó. Porque se eu apertar, aí pode ser que caia fora, assim. Aí eu tenho que ter cuidado na hora de apertar. Pra não explodir, né? Não jogar fora. Então, pra fechar, ó. Fechei. Gente, olha. Esse kit aqui pra um bebê é maravilhoso. Maravilhoso. Vejam aí, ó. Elisângela foi pra Fortaleza. Pro casamento da enteada dela. E... Ela levou as coisas da tapoela. Diz-se, Isabel, é muito maravilhoso. As frutinhas, nada derramou na bolsinha dela. Tudo organizadinho. Diga, é muito bom mesmo, viu, amiga? É... E temos também, gente, esse kit de copos. Eu tenho dois kits desse. E os dois já estão vendidos. Esses dois aqui eu sei que já estão vendidos. É... Tem o... É de 200ml. Gente, isso aqui pra uma casa que tem criança, não tem melhor do que isso. Rosa, verde, azul e laranja. É... Verônica, que é a cliente do laranja, ela vai ficar com esse aqui. E vai dar um de cada desse aqui pra os netinhos dela. Ela disse, tem três netinhos. Então, ela vai ficar com o laranja e vai dar os outros pros netinhos. Então, temos dois kits desse. Temos também, gente... Eu achei tão fofura, gente. Olha aí, vejam aí. Essas redondinhas. Aloha. Girl Love. Happy. Smiley. E alguns desenhos, olha. De melancia, cacto, tênis, uma câmera, um copinho. E aqui também da mesma forma, olha. Aqui já é óculos, skate, carro, tubarão, caveira. Uma é com a tampinha branca e o outro é com a azul turquesa, tá? Então, tá aí essas redondinhas. Temos também, gente... Isso aqui era um tequezinho. Esse aqui é açúcar. E esse aqui... Yebra. Eu acho que esse aqui deve ser de farinha, se eu não me engano. Esse aqui é o de açúcar pra você levar à mesa, gente. Pra ficar bem prático, bem fácil. E esse aqui eu acho que é farinha, yebra. Yebra eu acho que é farinha. Deve ser, provavelmente. Então, veja aí nessa coloração com essas flores. Eu gostei. Eu achei bem interessante. E temos também, gente... Esses potinhos. Nunca vi na vida no Brasil esses potinhos. Nunca vi. Nunca vi. Então, são potinhos de... Eu não sei o ML. Não sei se é de 300 ML. Aparenta ter mais ou menos 300 ML. É um potinho bem útil pra você levar uma salada ou um lanchinho pra uma criança. Bem útil mesmo. E temos também esse menor. Eu também, eu não sei se esse aqui é como um que veio neon. Uma vez eu não lembro. Mas eu acho que o tamanho dos neon que vieram pro Brasil eram menores. Eu acredito que esse aqui eu também nunca vi. Então, vejam aí os tamanhozinhos dele. É bem lindo. E temos, gente, também o kit. Gente, é perfeito, né? A minha filha fez um vídeo lá na Argentina até dessa peça. Essa pecinha aqui pra um snack. É um packzinho, tá? E esse copo perfeito e maravilhoso, viu? Vejam aí, olha. Você bebe a água, olha. Uau! Aí você tira essa tampa aqui, ó. Pra lavar o copo, higienizar direitinho. Aí você, pra você beber, você... Abre aqui, ó. Tá fechado, certo? Tá fechado. Você abre um pouquinho e já bebe que a água sai. Entendeu? Aí pra fechar, só é fechar direitinho. Bem, bem lindo, viu, gente? Tá pau aí, olha. Olha, lindíssimo esse copo. Eu tenho um deles, né? Um dele, né? E temos também, gente, esse porta... Gente, eu nem sei como é esse aqui. Dá pra você colocar um óculos. Dá pra colocar uma tapioca dobradinha. Olha, veja aí. Aqui no Brasil já teve essa peça. Uma da melancia, na verdade. Mas com essa coloração nunca vi também. Então, essa daqui dá pra colocar uma tapioca dobradinha, certo? E uma alimentação saudável, né? Temos também, gente, esses... Essa partezinha do copo pra viagem. Que é essa partezinha aqui, ó. Certo? Teve alguns que veio... Que eu comprei. Pelo precinho. Comprando o copo, isso aqui sai pelo precinho de promoção. Esse aqui é café, chá e esse aqui é de flores. Flores, certo? Então, se você comprar algum desses copos e quiser também essa pecinha pra trocar, você pode fazer o pedido. Temos também, gente, esse potinho aqui. Esse potinho aqui vem no vitrine do consultor de lá. Igual a VP? Pronto. Vem uma revistinha também. Aí parece um potinho de fazer exame, né? Mas é bem útil, gente. Pra gente colocar um creme de cabelo, alguma coisa assim. É bem útil mesmo um potinho desse. Eu amei o jeitinho dele. Tem dois. Eu também pedi lá nessa revista do consultor. Eu pedi esse. Gente, isso aqui é pra fazer bolinha de melão. Isso aqui, ó. Melão, melancia, né? Eu acho que eu pedi alguns. Eu nem lembro quantos eu pedi. Eu nem sei. E pedi também essas colheres, gente. Que cabem num copinho que... Meu marido quem pediu. Vejam aí, olha aí. Que lindinhas essas colheres. Tem duas. Tem duas aqui, certo? Eu não sei se lá na caixa ainda vai ter mais algumas. Então, gente. Eu vou parar por aqui. Porque já estamos em 18 minutos. Quase. Então, esse foi o primeiro vídeo de Tapaué da Argentina. Importar da Argentina, tá? Se você deseja alguma peça, entre em contato e fala comigo, tá? Agora, gente. Pelo amor de Deus. Tenha paciência. Porque só Jesus na minha vida. Com esses alunos. Com esse sinal de ano. Bem... Bem pesado, né? Uma hora eu lhe respondo. E uma hora eu lhe atendo, tá? Então, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito, muito que você tenha gostado, tá? Tchau, gente. Beijo. Tchau, gente.